Alô Brasil! Hoje eu estou na bela cidade de Quirinópolis, aqui no extremo sudoeste goiano, no estado de Goiás. Uma cidade com muitas riquezas, de um povo ordeiro extremamente trabalhador, que tem crescido muito o município nos últimos anos. Antes, se inscreva aqui em nosso canal e curta este vídeo. A história de Quirinópolis começa em meados do século XIX, quando parte do sudoeste goiano era totalmente desabitada. Os primeiros desbravadores chegaram em 1832, entre eles, João Crisóstomo de Oliveira, que adentrou-se com sua família em grande número de escravos pelos sertões de Goiás, onde fixou residência. Em 1843, José Vicente de Lima e José Ferreira de Jesus, juntamente com sua esposa Maria Jacinta Oliveira, doaram terras à Igreja Católica, dando origem, assim, ao povoado de Abadia do Paranaíba, que mais tarde recebeu o nome de Nossa Senhora da Abadia. Em 29 de julho de 1879, o povoado foi elevado à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Senhora da Abadia, ou Capelinha. Por localizar-se em área pouco fértil e de difícil acesso, a primeira capela foi abandonada pelos habitantes da região. A capela, então, foi demolida por José Quirino Cardoso, em 1910, que construiu a atual velha matriz, com o auxílio dos habitantes da freguesia. Para você que está nos acompanhando, você já deve ter se perguntado, por que Quirinópolis? Então, Quirinópolis porque homenageia José Quirino. Quirino, Quirinópolis. E o José Quirino uniu toda a comunidade para a construção da velha igreja matriz, toda a comunidade de freguesia. E após a morte de José Quirino, ele foi enterrado aqui na igreja. Tamanha a sua importância e relevância para o município de Quirinópolis. Em 10 de julho de 1894, a freguesia de Nossa Senhora da Badia tornou-se Distrito de Rio Verde. Em 24 de fevereiro de 1931, o distrito recebeu o nome de Quirinópolis, em homenagem a José Quirino. Em dezembro de 1943, Quirinópolis foi elevado à categoria de cidade, desmembrando-se do município de Rio Verde. A emancipação ocorreu formalmente apenas em 22 de janeiro de 1944. As condições favoráveis viabilizaram a exploração agropastoril, que se constituiu com base para a implantação do município no decorrer do tempo. Um marco importante para o desenvolvimento socioeconômico de Quirinópolis foi em 1966. Com a inauguração da hidrelétrica de Cachoeira Dourada, decorrente da expansão da pecuária e da agricultura, que refletiram positivamente no crescimento das atividades do setor terciário. No final de 1970 e no decorrer dos anos de 80, o município registrou expressiva taxa de crescimento populacional, revelando notável expansão das atividades econômica e social. Hoje, Quirinópolis é uma grande potência e está entre os municípios do sudoeste goiano com maior potencial socioeconômico. A economia de Quirinópolis mostra fôlego e se posiciona em sétimo lugar do PIB agropecuário do estado de Goiás. Os números foram alavancados sobretudo graças ao investimento no setor sucro energético, bioenergia, açúcar e álcool, oriundos de grandes empresas que se instalaram na cidade. Hoje, Quirinópolis é uma grande potência e se destaca por todo o crescimento socioeconômico e produtivo e, por isso, é um dos principais municípios do estado de Goiás. Venha conhecer a cidade de Quirinópolis e se encantar com o povo ordeiro, extremamente trabalhador e com toda a pujança desse município que é destaque em todo o país.